Olha, vai lá essas coisas, hein? Ixi! Manda um salve aí, ó! É nóis, moleque! Aí, Darcy, da Casa da Pescadora! Aqui é o padrinho, filho! Sei lá, é afiliado, né? É nóis! Olha, equipe Fish Friends! Equipe Fish Friends! Vamos ver se a turma... Queimando o dedão, filho! Vamos recolhendo aí... Deixa... Aí, Marcel, vou deixar você tirar uma foto vendo. Tô indo, tô indo! Descarrega! Tira! Opa! Fundou na lama! Relaxa! Mas você tá fazendo isso aí não é pra escapar, não, né? Lógico que não, mano! Você acha? O bagulho é 15kg, mano! Pegou na tubaína! Olha lá, tá buscando lá do... Bolinha de pinga, senhor! Deixa lá! No fundo? Não! Você tá vendo foguetinho? Eu não tô vendo nada! Foguetinho aqui, ó! Não é foguetinho, porque é foguetinho dentro da árvore! Põe no YouTube, põe no YouTube, que eu vou querer ver! Foi por baixo! Foi por baixo! Não! Vai, vai, vai pro YouTube... Vai! 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 Nossa! Você pôs a mão na minha carretinha! Eu queria a ficadinha nele, porque a nossa senão não ia pegar. Não tão perto! Fala que estraga o filme Olha, cara Danilão, Paulo Borges Vou deixar você tirar a foto Esse já vai dar pra ir pro site Eu preciso tirar uma foto com o peixe hoje Senão eu tô lascado Ah, mas eu vou falar pra agodeia Quem vai falar pra agodeia? Noi Deixa solta A agodeia nunca vai saber O que é que vai fazer O segredo é que E daí? Que faz tudo que eu dou uma varada na sua costa Não, você pensa que eu quero O que que faz? Tá preso? O que que não faz pra tirar o peixe? Olha, fofochado de linha Olha aqui, ó Puxa aqui pra você ver então Não deixa ele lá no cachorro Não pegou não Ó, a minha tá aqui, viu? Tá ali na frente ali Ó, Rafael Olha lá que dá trancadinha ainda É, pintado 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 Olha lá, olha aí, Silvio Tá rodando Tá fritando, tá fritando O dedo Tá no fundo Puta, meu medo é cair lá nos armadores lá e cortar todo mundo E vai pra frente Ô, vem pra cá Vem pra cá Calma, Fabio Não me acelera que eu saio por tenso Vem pra cá Abre aí que eu vou tomar um goleiro e você chupa Se você escapar, eu vou editar esse vídeo no seu cu Põe cá, mochão Olha o boião O boião ficou maluco lá, ó Deu um pouquinho Aí, já Vou pegar ele lá Pega lá no balanço, vai Ui, é nem segurando o bagulho não vem, gente O que que tá acontecendo? Põe na bolinha mesmo? Bolinha de pinga Por baixo Por baixo Chinu? Chinu não, eu ponho o monstro Depois que você pegou aquele Eu falei, se eu pôr o chinu vai der Não, é peixe de couro, mano Eu tô achando Olha lá, o senhorzinho pegou uma também, olha lá Se fosse de... É, eu acho que é de couro Se fosse de tamba, a gente ia subir um pouquinho É, tá muito... Tá muito no chão Muito cavocando, olha Tá raspando no chão Tá mastigando a briga Outro, tem acortado também, né Lógico que tem Lógico que tem Não tem É, o bagulho é picado Ficado tem Pode ser Olha lá, tá mergulhando no chão Mergulhando? Quando sobe pro Luquinha lá Aí Luquinha, esse aqui é pra você, filhote Aí, ó Se sair, você vai chorar, moleque Nossa, isso aí é... Você precisa ver ele dominando uma carregueira dessa aqui, meu filhote Só porque tem quatro anos É uma banha ali Ah, não é banha não, é folha Fica tranquilo Fica tranquilo Tá sob controle Aqui é para o Boris Nossa, assim o bagulho tá estralado Ficadinho, sete quilos Ô, Rafael Olha aqui, 17 libras Destroncando o Fusca, velho Olha lá, reboljou o rabinho Ih, escapou Falei? Nossa, velho Não quero que ele vá longe Mas ele vai, mano Não é? Não tem problema Ó, bateu o pão Ali na frente Já deu um pozinho Drenalina mil graus Olha o coração É que tu fale Ficou igual uma abóbora Nossa Agora tomou linha Olha o coração Virou a abóbora Ó o rabinho É tamba, meu É tamba 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 é 15 Seis quilos Seis quilos, cara Um trabalho de seis, seis quilos Aqui que eu vou fazer Se sair Dezesseis libras Olha lá, mas é o bico no rolinho O maior que tem que é dezessete Vai lá e coloca a rolinha no pinho Nossa É, eu tô achando que foi na alta Você engana Sabe os cebos? É Tá ligado? Os cebos Tinha um pedaço de carne de porco Eu só coloquei a carne Não tem mais Bacon então Vai dar um trabalho pra carregar o YouTube isso aqui Que não tira mal o peixe, né? Quer tirar um pouco? Porque tá muito pesado Olha lá a onda Rebojão do Tucuna Bom, cortar não corta a mãe, né? Não, só se vai abrir os outros Pera, daí Daí Olha lá Ele não quer se entregar, seu Ele tá bravo É, não vê se não É novo ainda Você tá aprendendo É bom que saira do fogo Rafael Keeper Frente De frente Eita, viado, né? Acabou com a pescada de todo mundo Isso aí é o teste pro rapaz entrar na equipe aí, ó É, vamos ver se a camisa serve agora, né? É Estragênia pode achar não A gente só chega e grita Vou fechar no meio aqui pra ele tomar Lindo aqui Desliza o melhor lugar de terra A gente não quer pescar não Só pra me alçar A gente não quer não Não A gente quer proxar na linha Ô, Silvio Quer puxar aqui pra você ver o que faz? Não, você afroxa a linha É muito amadorismo Tá com uma valinha de 17 libras Mas não pode afroxar a linha na hora que você volta a carreter alto Filma aí Filma, Silvio Tem pressa não, cara Mas não tem, velho? Ah, então Deixa eu forçar Porra, demorei 4 horas pra tirar uma plataforma Fala aí, Silvio Não, você não tá tanto Tá vendo que eu tô filmando minha voz E aí? Minha voz tá lá Tá vendo que eu perco a travessada? Parece que pague 45 graus E aí é do pretinho, Silvio É, não, é bom Foi dar um sentido Ó, mas eu tô tirando eu Tava parado de cima Tá rasgado até meu passaguá, cara Você é louco, não ergue não, puxa Não, pra mim é Você quer ensinar eu Quebrar o possegar do cara Chegando, vai mostrar a cara ou não vai? Hum Sim, tá pra dar uma travada aí Deu mesmo, né? Olha lá, ele Olha aí, velho Olha quem tá aí, Luquinha, ó Olha lá, apareceu a carne Será que é? Não é, é Aquele, carne moída Chegou na alcatra E eu tava com a alcatra Tira o cocobão e limpinho Que enganou até o que é parceiro dele Nossa, eu vou abraçar esse dele Eu vou abraçar ele Vou deixar o Fabinho virar Uma foto, vendo que é louco que nem eu Porque você tem careta na equipe Se sair, arrumei as trais e parei Por eu Vim comer uma coxinha Um quilo e meio de comida Sessenta cor Não tem problema Quatro pau de férias Tá de férias também? Também tô Quer dizer, ainda não, né? Começa a segunda Aí, beijinho Beijinho Beijinho, mano Beijinho Beijinho de fundo Se perder o peixe Eu não mereço perder o peixe Fica tranquilo Não pensa negativo Fica positivo Porque daqui a pouco O quadranzol Não, força Sai o neném Eu quero ver ele Calma, ansiedade Não pode deixar fazer isso Não pode deixar fazer isso Ele importa Ah, eu acho que eu tô ligando Eu não tô nem vendo Eu quero comer comida, rapaz Tá pronto o almoço Tamo indo Não é o sinão, velho Qual é o sinão? Tu não Ah, tudo da mesma família Nércio, João, Antônio Pedro Castanho, Pedro E cabeçuda da família também? É, cabeçuda não Ah, mas não tem nem 15 Não tem Ah, eu vou sortar então Ah, não tem nem 15, Silvio Ah, não tem Não, tem Será que tem 15? Ah, tem, tem uns 18 Deve ter uns 18 Olha lá Pegou o balanço agora, vi Ixi, cara, tá pesadinho Eu vou abraçar ele Segura Eu abraçar ele Não dei Eu vou abraçar e vou fedendo no carro do senhor 14 14, tá bom Olha lá, no croque, mano Nossa Tá bom na cabeça agora Olha lá Só vê o focinho do porco Bacon Bacon o que, mano? Isso aí é sebo de onça Segura no passaguai Não, solta no chão Não, põe na grama lá Leva na grama Solta no chão Solta no chão Senão ele vai cortar o passaguai Pode pôr ele no chão Leva na grama Senão vai sujar o peixe Hum, pesado, hein? Hum Menino bravo Pode abraçar ele Já pega? Já tirei, Matão Já tirou? Então puxa, puxa Não, mas isso aqui não dá Ele tá por baixo Cadê a luvinha Pra você não deixar ele cair no chão? Aqui é a luvinha, mano Aqui é a favela, velho Esse é o outro Esse é bonito Aê, Danilo Manda um salve aí, bolha Aqui, Taveira Vai vendo, moleque O bagulho é louco Com a mela Vem aqui no claro Pra bater forte